Não tem como negar, brasileiro ama a festa junina e a gente ama tanto que a gente dá um jeito de estender por julho inteiro. Pensando nisso, eu tenho uma dica saudável pra vocês. Que tal transformar o arroz doce gordinho e cheio de açúcar num saudável adoçado com xilitol da Biotipo? Vem com a gente! Numa panela alta, despeje uma xícara de arroz integral. Agora nós vamos cobrir com duas xícaras de água. Sem colocar sal, hein pessoal? A água está quente, vamos deixar no fogo baixo até cozinhar esse arroz. Como o arroz é integral, ele vai demorar um pouquinho, tá? Quando a água seca pela primeira vez, o arroz ainda não está cozido. Mas é o momento de acrescentar 500 ml de leite. Leite desnatado, leite sem lactose, leite de arroz, leite de amêndoas, o que você preferir. O importante é um leite pra ele continuar cozinhando. Continue no fogo baixo. Dê uma mexidinha. Vamos deixar mais uns 15 minutinhos até esse arroz cozinhar por completo. Dentro dessa jarrinha, nós temos um vidro de leite de coco, 250 ml. E eu vou acrescentar junto 50 gramas de xilitol. Dá mais ou menos 4 medidas dessa que vem dentro da embalagem. Agora é só mexer. E vamos acrescentar na panela com o arroz e o leite quente. Prove, veja se está doce do seu gosto. Se não tiver, coloque um pouco mais de adoçante. Pra mim, está perfeito. De uma maneira geral, ele fica uns 40 minutos cozinhando desde a primeira vez que você colocou o leite. Mas varia de receita pra receita. O importante é o arroz ficar macio e ele ficar bem cremoso assim. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar um pouquinho a óleo de baunilha, extrato de baunilha. É só mexer. Quem gostar de coco ralado, é o momento de colocar um pouquinho também. Vou adicionar um pires de coco ralado fresco, por isso que eu pus no final. Vejam como ele fica bem cremoso. Eu gosto de comer quente, por isso que eu deixo ele um pouquinho mais seco. Quem gosta de comer gelado, o ideal é deixar com um pouquinho mais de leite. Colocar num refratário grande ou fazer porções individuais, que é o meu caso. Eu vou colocar um pouquinho, salpicar a canela. Galera, vocês vão pirar nessa receita. É sensacional. Comer quentinho assim é o meu preferido. Mas se você quiser deixar esfriando na geladeira, também fica perfeito. Faça, sua avó vai adorar. Ela não vai dizer que não tem açúcar. Obrigada por acompanhar a gente em mais uma receita. Se inscrevam no canal e dê um joinha nesse vídeo pra mim. Valeu! Tchau, tchau!